Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabriela Rodrigues, você está no meu canal e nós temos um vídeo lindo para vocês neste dia. Eu estou muito, muito agradecida pelos elogios, pelos comentários que eu tenho recebido dos vídeos anteriores. Nossa gente, estou muito feliz. Este mês eu voltei com os meus vídeos no canal, vocês sabem que eu fiz por muito tempo alguns vídeos sentada lá na minha sala, né? Super plena e agora estou de volta para vocês. Eu estou muito, muito contente mesmo. Eu amo conversar com vocês, eu amo falar sobre vários assuntos que envolvem a palavra de Deus. Eu sou estudante de teologia, então acho que nada melhor e nada mais bonito do que passar um pouquinho para as pessoas daquilo que eu tenho aprendido. Então, muito, muito, muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu amo todos vocês, vocês são bênçãos na minha vida, no meu ministério, tanto na minha carreira de cantora, nos meus cultos que eu tenho ido cantar, adorar o nome do Senhor, como também nas ministrações. Muito obrigada mesmo, de coração, gente. E hoje nós temos um tema muito abençoado, um caráter de influência. Você é um, mas antes do vídeo, roda a vinha. Se você pudesse se autodefinir com um estilo de roupa, vamos começar de roupa. Você é aquele mais social, mais rock'n'roll, você é aquela pessoa mais básica, gosta de um pretinho, básico, sabe? Uma camiseta, um tênis. Como você se definiria? Bom, e se você pudesse definir o seu estilo musical, o que você poderia dizer para mim? É, quando nós falamos de estilo, eu até pesquisei para poder dizer bem certinho para vocês. O que significa estilo? É um modo de vida, um procedimento, uma atitude, uma maneira de ser, é uma forma como você se veste, é um costume, é um hábito, é um modo, é um modo de ser conforme a época que você vive. E aí eu te faço uma pergunta. Se você pudesse me dizer o quanto você gasta para manter esse estilo, ou onde você compra as coisas para manter esse estilo que você tanto gosta, ou as pessoas que convivem com você, o que elas dizem do seu estilo? Mas não é sobre esse estilo que eu quero dizer para vocês, não. Eu quero conversar sobre um estilo de vida diferente. Um caráter, uma pessoa de influência. Nossa, a Gabriela é uma pessoa de influência? Como assim? É, nós somos servos de Deus, nós vivemos a palavra, nós estamos sendo alvos de muitas pessoas que nos olham todos os dias. Dentro da escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, na rua, em todo lugar sempre tem alguém que conhece você e que sabe que você conhece a palavra de Deus. Sempre tem alguém. Que Jesus, ele era um exemplo de autoridade, de amor, de poder, era alguém que fazia diferença, onde passava os demônios, eles saíram, pessoas ressuscitavam, pessoas eram curadas. É tanta coisa que a gente fala sobre Jesus. E quando nós falamos de nós, como nós temos sido dentro do trabalho, dentro de casa, quem você hoje olha, se você pudesse olhar para você mesmo e dizer, olha, eu sou assim, eu sou assado. O que você diria de você mesmo? E nós precisamos pensar sobre isso. Separei um versículo para ler para vocês, que está lá em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós, olha bem, presta atenção, hein? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 16. As pessoas, elas são influenciadas por aquilo que elas veem, que elas sentem. Quando você passa na frente de um lugar que vende comida, se você sentir um cheiro e estiver gostoso, você não vai entrar e comer? Se você ouvir uma música, quem sabe tocando numa rádio, e você gostar dessa música, você não vai querer conhecer quem é o cantor, ou quem é o autor, ou como é o nome da banda? Se você comer alguma coisa, você não vai querer comer sempre essa mesma coisa se você gostar? Assim somos nós. Quando nós influenciamos pessoas, e elas veem Jesus nas nossas vidas, Quando nós somos espirituais, nós começamos a entender, nós entendemos as coisas espirituais de Deus, e nós temos a mente de Cristo, nós temos assim um caráter de influência. Todo mundo vai querer seguir uma pessoa, que por mais que esteja numa dificuldade, numa luta, ela está glorificando o nome do Senhor, ela está feliz, ela está adorando, ela está sorridente, ela continua indo na igreja. Todo mundo quer seguir alguém, que tem um sorriso no rosto, você já parou para pensar, que às vezes a gente passa na rua, e aí tem uma pessoa ali que está triste, que está angustiada, e às vezes o seu sorriso, uma palavra de bom dia, pode mudar o dia dela e a vida dela? Você nunca pensou nisso, né? Ou se pensou, você achou que era só mais uma coisa da sua cabeça? Não, eu venho aqui reafirmar para você, que nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ser espirituais, nós temos que buscar intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade com Deus, olha que lindo isso, hein? Quanto mais intimidade nós temos com Deus, quanto mais a nossa mente é renovada, ela é transformada, e nós saímos daquele evangelho raso de que, ah, não, isso não é desse jeito, não é dessa forma, não posso isso, não posso aquilo, não. Eu vou viver um estilo de vida de adoração, de busca a Deus. É mais do que cantar uma música, é muito mais do que dizer, Espírito, Espírito, que desce como fogo, não, é viver, é Espírito, vai descer na minha vida, vai incendiar o meu coração. Quando o povo estava reunido lá em Atos 2, buscando e esperando o Espírito de Deus, eles estavam adorando, e eles esperavam que Deus ia descer, ia transformar a vida deles, eles esperavam que eles iam ser cheios de Deus. Você tem esperado isso na sua vida? Um caráter de influência, ele influencia onde for, você pode estar abandonado, você pode estar sozinho, você pode estar no meio de pessoas ímpias que não creem. Se você for diferente, as pessoas vão te olhar de forma diferente. Quando nós estamos muito bem arrumados, você já reparou que todo mundo para e olha e fala, nossa, como você está bem arrumado, principalmente quem é muito básico no dia a dia, aí chega um domingo ou um sábado, sai um pouco mais arrumado, todo mundo repara. E quando tem alguém diferente no meio de uma galera, de um grupo, principalmente a gente que é jovem, se tiver alguém diferente, todo mundo para para olhar e dizer, como assim? Como que ele pode ser tão diferente e tão feliz? Como que pode ele não precisar viver as coisas do mundo? Como que pode ele não precisar ser como os outros? E aí, Gabriela, como que pode? É a presença de Deus na vida dele. Por isso, exerça influência onde você estiver, não seja influenciado, influencie. Tá bom? Pense nisso hoje. Você tem sido influenciado ou está influenciando pessoas? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos livres. Não livres para pecar, nós somos livres do pecado que nos aprisiona. Porque a palavra de Deus nos liberta. Conhecereis a verdade e ela nos libertará. Agora você conhece. Só basta ser transformado e viver um estilo de vida influenciador. Um estilo de vida onde pessoas vão querer seguir o seu exemplo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada por acompanhar o meu canal. Se você não é inscrito, não perde tempo. Esse é o seu momento agora. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, curta, compartilhe, manda para todo mundo. Deixe a sua opinião. Você quer ouvir ou quer um tema diferente? Não importa. Você pode mandar aqui que nós vamos ler os comentários e com certeza o seu tema vai aparecer aqui. Nós vamos falar sobre algo que você tem alguma dúvida ou que você quer ouvir mais. Deus abençoe. Me siga nas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, arroba Cantora Gabriela R. E aqui no canal do YouTube, Gabriela Rodrigues. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijão e tchau, tchau.